Oi, gente! Então, hoje o vídeo vai ser sobre comprinhas, né? Algumas coisas que eu comprei, comprei na Renner, algumas coisas eu comprei na Oceane e tem algumas comprinhas da Shein também, aí eu vou mostrar tudo pra vocês, né? E é isso. As coisas que eu comprei na Shein tem um tempo já, né? E é isso. Enfim, vou começar mostrando as coisas que eu comprei na Renner, que foram as coisas mais recentes que eu comprei. Eu comprei esse triozinho de lenços, ó, que tava R$20,00. Acho muito baratinho pra limpar o rosto. Vem 20 unidades, né? Vem 20 unidades em cada. Tchau, os preços de todos os produtos passando aqui na tela. E eu sempre... E esses lenços são muito bons pra tirar maquiagem. Aí eu comprei também esse Body Splash, né? Que é da marca Alchemia, que é da Renner. E ele foi R$35,00. R$35,90. Vem 200ml, ele é bem cheiroso. As coisas de beleza, eu tava com 15% de desconto, né? E aí eu comprei o BT Blur, da Bruna Tavares, né? Todo mundo sempre fala desse produto. E aí eu sempre fiquei curiosa pra testar. E aí ontem eu decidi comprar. Um potinho bem bonitinho. Achei grande também, vem bastante produto. E esse tipo de primer a gente não usa muito. Ah, e comprei também esse BT Velvet. Eu comprei o Black porque serve pra delineado, né? A principal função que eu vou usar é pra delineado, pra fazer olho preto e tal. Vi muita gente falando também desse produto. Essa é a primeira sombra líquida dela que eu compro, né? E aí eu vou testar. Se eu gostar, talvez eu compre as outras. Comprei essa cola de cílios, que a minha tá acabando, né? E aí já vi também bastante gente falar dela. Tinha do outro modelinho também, que é com aquele pincelzinho. Eu comprei dessa aqui pra testar e depois eu compro a outra pra testar e ver qual me adapto melhor. Aí lá no shopping tem uma loja que é tudo 10 reais. E aí eu passei lá nessa lojinha, né? São produtos baratinhos, tem muitos produtos legais. E aí, na verdade eu comprei isso aqui bem mais pela embalagem. Achei uma gracinha, muito bonitinha, né? É como se fosse um hidratante. Aqui diz que é um repositor de H2O, né? E a calma e fortalece a pele. Foi 10 reais. Vem 30 gramas. Vem bastante coisa, né? Num potinho desse. Enfim, vou testar e falo pra vocês o que eu achei. Comprei essa água termal. Vem 190 ml de água termal por só 10 reais. Então eu comprei também pra poder testar. Aqui diz que ela hidrata e refresca a pele. E que é produto de água. Então vamos ver, também vou testar. Essa máscara é porque eu tô sem rímel, né? Tô sem máscara de cílios. E aí eu comprei essa pra poder testar também. Ela é da Fenza. Só 10 reais também, né? Tudo é 10 reais. E pra finalizar, eu comprei esse gloss. Da Match Love. Ele lembra muito as embalagens da Dior. Ele tá nessa cor roxinha, mas ele fica transparente na boca. E tem um cheiro muito bom. Acho que compensa muito o preço. E seguindo dali a maquiagem, né? A Sephora tava na promoção. E eu comprei essa base da Born It's Way, da Too Faced, né? E eu tive a outra base dela, né? E agora eu comprei na versão matte, né? A embalagem é bem bonita. E é de vidro também. Tem que tomar cuidado, que a minha outra quebrou. E era de vidro. Então, tem que tomar bastante cuidado. Tava na promoção também essa aqui da Kat Von D. Eu ouvi todo mundo falar bastante dessa base. Da duração dela, né? E aí só tinha uma cor mais escura. Mas eu acabei pegando mesmo assim. Porque eu gosto muito de tomar sol. E quando eu tô bronzeada, serve. E qualquer coisa dá pra misturar ela. Eu prestava muito em conta. Não é tão diferente do tom da minha pele, né? Mas é mais pra quando eu realmente estiver bronzeada. Mas nada que um corretivo não resolva. Pra fechar as maquiagens, eu comprei essa palheta da Mari Saad, né? Que é by Oceane. Eu tenho todas as palhetas da Mari. Gosto muito dos produtos dela. Tenho a maioria dos produtos. E gosto de todos. Então, eu fiquei bem curiosa pra comprar essa palheta. Ela é bem diferente. A proposta dela é diferente, né? Vou trazer testando ela também pra vocês aqui no canal. E ela é muito bonita. Já dei uma cutucada nas sombras, né? Mas ela é muito bonita. Ela é bem neutra, né? Acho que pra você fazer uma maquiagem mais social. Mas, enfim. Eu gostei. Me chamou a atenção. E as sombras estão bem macias. As cintilantes, pelo menos. Que foram as que eu mais tive curiosidade de tocar. Enfim. Vou trazer testando ela, né? Pra vocês. E de maquiagem foi isso. Agora a gente vai pras comprinhas na Shein. Que já era pra me ter mostrado pra vocês. E não mostrei. Já tem um tempinho que eu comprei essas coisas. Não vou provar as roupas. Então, vou deixar passando aqui na tela como elas ficam. E os valores. A minha compra deu R$400 e alguma coisa. E eu não paguei taxa nenhuma. De todos os produtos que eu comprei. E o que eu mais gostei foi a bolsa. Né? Porque a gente costuma comprar a bolsa aqui. Tipo, pra lá de R$100. E essa bolsa, se eu não me engano, foi R$56 na época que eu comprei. Ela é bem bonita. E ela é bem estruturada. Tá vendo? Ela é bem estruturada, ó. Bem bonita. Tem os detalhes. A corrente dela é bem firme, ó. Ela é de camurça. É tipo um camurça, né? E aqui tem tipo um couro. É bem espaçosa dentro, olha. Dá pra ver, eu acho, né? Cabe celular, cabe carteira. E acho que foi uma das melhores compras lá que eu fiz. Né? Acho que vale muito o custo, o benefício. E é isso. Tudo vem bem bonitinho dentro dos saquinhos, assim, ó. A maioria eu já tirei, né? Porque eu já usei. E aí eu comprei esse biquíni aqui. Que eu já usei. E ele fica muito bonito no corpo. Ele parece que fica grande, mas não fica grande, ó. Ele é bem bonito. Ele é um biquíni meia taça, ó. A cor é bem bonita, né? E ele é bem bonito. Vou deixar também o valor. E vou deixar uma foto aqui da modelo usando. Outra coisa também que eu acho que valeu muito a pena foi esse cinto aqui, ó. Que eu comprei. Ele é tipo um camurça e já tá cheio de pelo. Porque eu tenho um doguinho, né? Ele é bem grande. Tem uma fivela bem grande, ó. Fica bem bonito mesmo pra usar. Outra coisa também que eu acho que foi... Que eu gostei muito. Só que ele é bem decotado. Usei ele recentemente, né? Que foi a primeira vez que eu usei. Ele é bem bonito. É esse vestido de onça aqui, ó. O tecido dele é bem gostosinho. Ele é transpassado. Vai ficar uma foto aqui pra vocês verem também. Eu gostei. Vou deixar uma foto também minha usando ele, né? Pra vocês verem como fica no corpo. Eu comprei essa saia aqui. Que é uma saia preta. Muito bonita. Ela veste muito bem no corpo. Mas ficou muito curtinho. Porque minha bunda é grande. Eu peguei a M. E assim, na cintura fica ok. Mas na bunda, deixa minha bunda praticamente quase toda do lado de fora. Mas eu vou deixar uma foto aqui. Eu comprei esse top aqui, ó. Comprei esse top. Dá pra ver, né? Vou procurar uma foto também. Deixar aqui. Eu comprei esse vermelho porque eu comprei o branco também. Ainda não usei o branco. Usei só o vermelho. Mas são iguais também, ó. Bem bonito. É bem bonito. Não paguei tão caro. Não lembro também quanto foi. Vou deixar a foto aqui passando pra vocês verem. Vou mostrar pra vocês outra compra que eu também gostei muito. Que foi bem barato. Acho que eu paguei R$20. Normalmente, aqui onde eu moro, tipo, cada uma dessa é R$20. Eu paguei, acho que R$23, R$20. Num kit com três. Que aí vem uma... Uma trançadinha, ó. Tá vendo? Ela é baixa trançadinha. E é menorzinha. Aí vem uma que é um trançado maior. E vem essa de... Que é mais de bolinha, né? Que é bem grande também. E veio num kit. Veio também bem embaladinho. Bem bonitinho. As três. Achei muito bonitas. Tem esse negócio em preto pra não machucar. E é bem firme também as pérolas. E pra finalizar, eu comprei um óculos. Vem numa caixinha também, ó. Não paguei tão caro nesse óculos. Acho que ele foi bem baratinho. Acho que foi menos de R$30, eu acho. Já usei ele também, né? É... Vem com a caixinha. Vem com um paninho pra você limpar. E vem o óculos, ó. Ele é bem bonito. Ele é bem bonito, ó. Ele é bem detalhado também. Vem os detalhes nas laterais. Eu gosto de modelos grandes. E eu gostei muito desse aqui. Essas foram as minhas comprinhas, né? Espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo eu vou tentar trazer testando tudo que eu comprei de maquiagem, né? É isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. E um beijo e até o próximo vídeo.